O seu melhor amigo vai amar. Rações MEC. Alimentos completos para cães e gatos. Uma adolescente de 17 anos foi encaminhada ao Conselho Tutelar após a operação da Polícia Rodoviária Federal, denominada Mapear 2, realizar fiscalização em casas noturnas às margens da BR-116. A operação é baseada em um levantamento da própria Polícia Rodoviária, que indicou 1.262 pontos vulneráveis à exploração sexual de crianças e adolescentes nas rodovias federais do país. Em Barra do Ribeiro, onde a menor foi entregue ao Conselho Tutelar, os policiais identificaram todas as pessoas que estavam no estabelecimento e a proprietária foi conduzida à Delegacia de Pronto Atendimento de Camacuã para prestar esclarecimento. A mesma operação foi realizada em outras rodovias federais do Estado. Quer um transporte com segurança? Venha para Limatur Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato 9992-1257.